Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Scrooge, mas aqui é o vídeo da série mais vídeo pra vocês E bem galera do YouTube da série mais vídeo da nossa série de Pokémon E pessoal, e nesse episódio galera, vamos pegar Um evento Awesome, vem cá Mr. Griffith Esse Giffith Esse evento é o da Vivi Milão de Pokébola E já peguei a Vivi Milão de Face Pattern, tá? Eu só não gravei porque eu não tinha bateria na minha câmera e comprei só agora Depois de uns dois meses Esperando vir o Giffith, né? E aí galera, como é vocês, cara? Comigo tá tudo tranquilo Ó, Vivi Milão, Pokébola, Pattern Vamos lá, receber, ó, Vivi Milão Que lindo é esse Beleza 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 It's time to start again Vai Beleza Fala meu Y Vamo lá Nesse episódio Nóis Vai ser um episódio muito foda, cara Além de pegar uma Vivi Milão para a Terra, né? Fancy Ahn Deixa eu mostrar aquela outra Vivi Milão Aqui, ó Olha que linda, cara Se... 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 Por favor, Vivi Milão Bombo Competitivo Bombo Bombo Não é Eu não me lembro qual é a nature que tem que ser pra Vivi Milão Hummm Yes, é Rage Depois eu passo lá pro Y Pro X Faz mal não É aqui, ó Vamo falar com esses caras... Esse cara gordo aqui, ó Beleza Nosso último episódio a gente parou aqui na Shailor E a gente... Nossa missão era vir aqui Nossa, gordo Eu tinha falado de... A nova... Nova dança E ninguém gostou, né Carp Master Bem louco So cool Nisest graphics É, tchau Tierno Carp Master Bem louco Da... O que... O que será isso? Opa, parei de andar Que porta bonita O que será? Tan, 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 tan... Tan... Oh... You must be screw... Ah, tá Você deve ser no screw que Psychobar acabou... Me falou... Me falou... Eu sou o guru da Mega Evolução e eu... Aham... Mega Evolução... Claro que não é meu nome... Claro que não é... Aham... Now... Come... Vem aqui pro momento... I will you... I will you... Quero ver você... Hmm... Only you of you... Ah, só é você e as outras 5... As outras 5 crianças que ele deu a Pokédex... Oh... Com quem você está falando, screw... Eu me chamo o guru da Mega Evolução... Hum... My name is Cerno... Yeah... My name is Trevor... Prazer em conhecer... Ah... Pupilos do Psychobar... Aham... 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 Beleza... Saber que tinha que ser o Nesta... Ah... Beleza... Mais alguém chegou... Aham... Corina... Ei... Então você veio... Você veio o T-Lortal... O cara está nessa... Ah... Você é o cara do T-Lortal... O cara... Está na Pokébola... Mas ele está bem feliz por ver você... Ah... Going on to... Hmm... Saber... Let me see... Huh... Beleza... Hmm... Ah... Ah... Finalmente chegaram... Screw... Oi... Tchau... O que que aconteceu... Eu não... Eu não... A tradução está errada... Tá... Senhor... Guru da Mega Evolução... Ah... Beleza... Essa é a minha... Neta... Corina... Ela é a... Jean Leader de... Shenmour City... Então... Saicamor... Saicamor... Pupilos... Aham... Acho que agora como vocês estão... Eu vou poder explicar... Pra você... O que é a Mega Evolução... Ah... Assume que todo mundo... Sabe que o Pokémon pode evoluir... Eu sei... Eu sei... Ah... Se o Pokémon tiver evoluído... Ah... Batalhar bastante... Ele vai se... Ele vai se tornar forte... E evoluir... E ainda o Pokémon... Ah... Ah... E tem alguns itens... Que ainda pode fazer os Pokémon evoluírem... Alguns Pokémon... Podem evoluir pela amizade... Outros podem evoluir... Em lugares... Em certos lugares... Exatamente... Ah... Vocês sabem agora... Alguma coisa... Vocês sabem agora... É tudo sobre como... O Pokémon evoluírem... Eu tô dizendo mais ou menos... Na... Na minha tradução... Beleza... Mas a Mega Evolução... Transcende as outras evoluções... Exatamente... A Mega Evolução é uma transformação... Que o Pokémon... Passa... Ah... É um novo nível de poder... Ah... Então... A linha do... A linha evolutiva é... Tipo... Charmander, Shamilion e Charizard... Como Charizard... Poderia evoluir de novo no futuro... Ah... Ele pode evoluir de novo no futuro... Desculpa... Yep... Está certo... But... Nem todos os Pokémon... Sem Mega Evolução... Ah... Beleza... Mega Evolução é uma diferente evolução... Por causa de certos... Coisas do tempo... Tempo... É uma... É uma evolução temporária... O que? É uma evolução... Mas... Ela volta atrás... Do que era antes... Sim... Mega Evolução é especial... Uma evolução... E... Ah... Um... Say the later about it... Yeah... Beleza... Aham... 30... Nossa... Pior que... Está muito bonito... Aqui... pra fazer a mega evolução funcionar vocês precisam de dois itens a mega stone do pokemon e o mega ring que tem uma misteriosa pedra que fica com o treinador but mas o que o what só um pouquinho galera continua but what mas a gente já chegou aqui desculpa mas eu só tenho um mega ring é um item muito precioso hummm eu passo a batalha não é meio o meu senso então a mega evolução pode sair da minha lígua não entendi muito bem eu também eu também eu que eu gostaria de ter um mas eu prefiro eu completar o pacotex primeiro hummm então se eu sobrar o screw e cdn eu espero que vocês se deem melhor de vocês screw let's bear for pela coisa tanto faz as razões a batalha vai nos dar a oportunidade de completar e ver como desde quando o vanirthal que é o melhor treinador aqui ah eu tenho que andar até oh let's battle bitch você está pronto você está pronto aham ô serena tu ainda quer brincar cara eu não vou perder eu vou ganhar ah duvido duvido oi serena ah o melce eu acho que eu estou com ah o chris júnior claro estava treinando ele será que eu fui no 6.1 não não fui merda ah ele usa strange son of a bitch meus porquê eu vou ser um meio mais forte que ela ah que clau ah chupa ih chupa beleza já tirou 8 de dano oh 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 cristo todo fodão com o kickclaw haha fácil a célula de caixinha no level 40 vivi um passou de level abisol hum ué 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 peraí tem bait eu vou colocar o the god só pra ele pegar level daí eu troco rapidinho com charizard na verdade eu vou colocar um de cada aqui nesse hoje beleza the god vai levar um pegar um levelzinho bacana eu devia ter pegado o the god um pouco antes né ainda bem que ela tem uma boa defesa mystical fire fire boa é isso ai cara boa five fox 38 cara ahn hi 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 deixa eu ver ahn ganha bastante special attack cara é um bom special attack special attacker kevin do que lear que lear lear attack pd2 charizard 43 uau 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 é isso oh bb no 14 frog at deer hum vai lá celebi faz muito devela com a celebi né meu bebê celebi 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 use magical leaf depois de receber o kick attack né claro ah eu sabia que você podia celebi ah cara é isso também que a celebi tá começando a virar pra falar comigo praticamente né isso que eu acho muito dora ó chegou o level 20 de de gode de gode goda mangas então eu perdi claro eu já te falei cara se eu recalcado ainda ganhei dinheiro hum mas eu só tô forte quando é então você hum não entendi não tem ganhadores ou perdedores nessa batalha tem sim cara perdeu porque até é ruim de serena hum você tem charidade com você aham pior que eu tava eu tava com certeza com certeza eu admito eu tava vendo eu tô vendo completo completo mesmo 7.11xy cara tá muito da hora sério estamos em quantos minutos agora uns 10 12 por aí nós iremos desafiar o chainleader ainda nesse episódio e fazer a mega chinca pena e dá um beijo ô chubaca né porque essa sobrancelha parece chubaca eu volto depois tá eu quero o pokémon mega evoluído não é esse cara não é como vocês podem ter visto o Chris tá forte pra caralho todos os meus pokémons estão muito fortes level 40 praticamente é o level que eu levei meus pokémons no black and white pra liga cara sim eu fui o mau treinador em black and white sério eu passei muito sufoco deixa eu ver aqui binumer eu vou colocar alguém com beleza celeb vai ser mais útil agora tu vai aprender a aerial ace vou tirar instant power não tira battle pass porque como essa celeb não é nem competitivo nem nada então eu vou colocar a real ace porque a celeb não vai tomar super efetivo ai que delícia que delícia deixa eu ver ver no choque ninguém aprende ver no choque que bando de inútil eu já recuperei a vida de vocês certinho então eu só vou eu vou dar um corte e quando eu voltar é porque eu vou estar lá no gin tchau amor eu achando que eu ia gravar só que né tava gravando eu falei uma umas frases não legal eu não gostei porque o Chris na frente cara tá mas eu tô aqui no ginásio cheio do city gin usa rock smash né what the fuck ah church of allotower filha da mãe não coloca vivilion não coloca vivilion caralho só porque eu falei que não é pra colocar vivilion vamo lá vivilion eu sei tu consegue light scream vai ai 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 vai ai ai vai ai ai aiерт vai massa tirou bastante mee cycle tower ai que saco vou colocar odego Lazarus também né ainda bem celebie Celebi! Eu sei que tu consegue! Aéreo Acer! Boa Celebi! Eu sabia que tu conseguia! Ai não! Tirei a cama do lugar! Boa Celebi! Vai continuar Celebi! Tu sabe que tu pode na Celebi! Porque tu é minha linda Celebi! Te amo! Caramba! Eu sabia que tu podia Celebi! Revenge! Ai ai ai! Tô meio do meu cu! Não! Deu not very effective! Boa Celebi! Sabia que tu podia Celebi! Eu tenho que começar a treinar! Eu tenho que começar a fazer isso com outros pokémons! Celebi chegou no level 40! Eu tenho que começar a treinar! Com um ataque e um Goku! Mas né! Gosto não se discute! O que importa é ser feliz! Pcelebi! Não! Pcelebi! Atenção gostosos e esse aqui! Eu gostei! Eu acho que eu nem ele pode subst Because please! Eu acho que ela pode ser útil! Eu sei talvez! Não é Standperck a única coisa! É só sleep powder! Beleza, saibinho, aprendido Beleza Só tô gostando do meu nariz Na verdade eu tô lendo aqui umas coisas, tá? Machoque Sabe como é, né? Eu vou trocar pro estrela Pra linda, que literalmente ela é estrela Porque ela solta a estrela pelo rabo Oh meu, foi que espalha a Charizard Ó, as estrelinhas É purpurina Use o ataque de asas Desgraçado Não me obedeceu Esse aí vai morrer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Esse trono não me obedeceu, vai morrer? Charizard É só porque tu é confiante demais Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Esse Charizard Ele tá muito veloz Boa Amém Jesus Cristo Senhor, olha a codiga Boa What 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 Agora abriu no espaço Deixa eu ver, tem um lá no canto Volta Um ano no meio Volta da mulher Boa E Ué, ué, ué Skate, meditate, ai caralho, esse Pokémon me dá medo, porque ele é forte, vamos lá, strenght, que medo, a defesa é muito fraca, meu Deus, esse cocô, boa Cris, que cara, o Cris é um, perdão a palavra, mas ele é um porre pra evoluir, cara, ele não pega nível direito, vamos colocar Firefox, né, porque a minha é linda, essa sim é linda, eu não sei, eu não me lembro, ela é fêmea, faz tempo que ela não joga fêmea, é macho, claro, só que ela tem cara de fêmea, excuse me, but it's true, sai choque, um ataque muito útil, sai choque, ele pode dar quanto dano físico, quanto psíquico, então ele toma bem nos dois, cara, godness, subiu ao level 21, quando eu pegar o flyer, eu vou lá pra Lumiose, pra treinar nos restaurantes, tem acho que o dinheiro é super eficiente, eu não gasto muito dinheiro, galera, deixa eu ver, o próximo tá lá em cima, deixa eu ver aqui quanto dinheiro eu tenho, não, é, bem inteligente, bem louco, o gancho, 58 mil foco, agora consigo vender algumas coisinhas, essa puta, eu sabia que você estava aqui, boa, go, 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 eu sabia que você estava aqui, eu vou completar esse let's play, cara, não é let's play, cara, mas está toda desfocada, tá boa, Cris, vai, Cris, vai, Cris, todo mundo confia em você, mas o Cris está do cacetinho, hein, White Guard, ah, tá, é, Bird Guard, cara, esse lindo, Cris, não vai morrer, cara, esse aí, o Cris Jr., o filho do Cris, de Pokémon Light Platinum, esse sim é bom, cara, ele ama, mas sabe quem também é bom, Celebi, vai, Celebi, eu sei que você pode, cara, a Celebi me puxa saco da série, Celebi me puxa saco, cara, Celebi está esperando as ordens escuras, olha só o dano dessa, mano, ai, Bootslab, Batei o rarinha, mas sabia que podia, ai, essa Celebi é muito linda, cara, só que é capaz dela parar de me obedecer na Celebi, não para, tá, Celebi, eu te amo, amigo é coisa, e o Chai Zaha já pegou o nível, né, não é pra essa, a dia pegaram o nível, o próximo eu não vi aonde, excuse me, ah, tá ali, ó, esbispiruleta, Boa, agora eu acho que é o último, Roller Skate Dash, eu devia ter colocado, ah, ah, ah 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 Boa Celebi, eu sei que você pode, beleza, você precisa de alguém. Beleza, então, estaríamos dignos, eu acho, ai que saco, hein, eu tinha esquecido, mas eu tô aqui no Líder de Nasa, eu não vou começar agora, porque eu preciso fazer umas coisas, né, eu já recuperei a vida dos pokémons. Galera, voltei, ainda bem que parou bem antes, porque acabou a bateria, não acabou a bateria, mas sim, acabou a memória do cartão, né, deve falar, colocar o outro, bonitinho, zé arpinho, perfeito, rolando, zoeira. Just kidding, beleza, eu tô logo pra falar aqui, primeiro, vamos ficar na frente, nossa linda Celebi, Celebi, olá, Celebi, escolha-te a D, vai. Versus Corina Você desafiou a Team Leader Corina Corina, eu sou minha fú Vai Celebi, eu sei que você consegue Celebi, você tem que sair em choque, ou um ataque psico, não, droga, mas então use o Aerial Waste Tá bom, Celebi, use o Poder Anciental O que houve, Celebi? Use o Aerial Waste Meu coração Para Celebi Sua bomba Te amo tanto O que acabou de acontecer? O que acabou de acontecer com a Celebi, eu vou voltar o meu vídeo, a Slip Talk que é útil, mas não, não vou colocar agora Mocho, desculpa, volta, você fez um bom trabalho Vai Fire Fox Vai Fire Fox O Zip sai só aqui Matou, boa Que estranho, a Celebi não tá me obedecendo Daqui a pouco a Fire Fox não vai me obedecer Não é pra, não é pra parar, tá Fire Fox, eu te amo Não que eu não ame a ave, ah não, é Vivillon Não que eu não ame a coisa, ah, eu me esqueci, eu tenho Down Ai, agora vem o desafio final Eu continuo com o Fire Fox Beleza, vai Fox Não vamos acabar com isso tão rápido Mas tem que Fire Phone call Beleza, então, acabe com o Scratch O que? Droga Droga Ai, 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 ai Ai, sacanealço Tá bom, use Carregamento de chama Ai Fire Fox, acabe com isso Sai, choca Sai da choca Muito fácil Você ainda quer continuar? Ah, só lembro a Kuzona God God é menino maneiro Você desefendeu Mas como pode? Se você recebeu 5.120 Bem louco Então ganhamos Vejo que ganhamos A Lidia de Koryna A Rumble Bad for Koryna Agora fica bom Te agradecer acima do level 50 Que você troca E ainda você vai poder usar a Gainster Fora das batalhas Em esse time a gente vai ganhar O fucking Power Punch Que faz uma bela combinação com a maneira que tem engasca Ah, beleza Torf Master Tchau Koryna Te vejo depois gata Uh, eu sou fã dando naives Que da hora Será que eu consigo? Droga Deixa eu falar com o seu Seu João E aí seu João Beleza Beleza Achei XP e tech Ai, é meio inútil Agora teremos que ir na Tower of Mastery Vamos lá Charizard agora ia... Calma aí Que merda, hein Deixa eu ver uma coisa aqui no Pokémon M Ó, vem aqui, ó Coloca aqui, vou Já mostrar pra vocês, consegue ver, né O Pokémon M aqui, ó Ganhei um coração Ó, ela tá full Ela tá muito feliz Comigo, a Celebi Eu preciso começar A melhorar a felicidade com alguns Pokémons A Celebi foi a que eu mais Brinquei, cara Beleza, vamos lá Falar com o Chewbacca Chewbacca, vamos lá Oh Beleza No topo da montanha Ah, posso andar de patins Mas eu não posso Ah, então você pode passar Uh, tô deslizando Se não me engano Se não me engano a gente consegue pegar uma TM no próximo jogo desse Solta tudo Vamos falar com esses caras aqui Mega Xinga Cara, acho muito da hora a gente fazer a Mega Xinga Oi Lucário Ele vai pegar um TM Com essa aqui, ó Com esse cara aqui, ó Se não me engano Não, é com essa guria, então Não, eu só Mas eu sabia que a gente podia evoluir A gente pega algum TM aqui nessa torre, cara Que estranho Ah, é aqui Essa mulher é aqui, ó Não, é esse cara aqui Não, eu sou eu Eu sabia O ataque fica abaixando a defesa Ou a velocidade dos adversários Bom, galera Eu não sei se eu vou estar pronto Nem sei se eu sou capaz da Mega Evolução Mas eu sei que Com o amor dos meus Pokémon Eu iria conseguir qualquer coisa Então eu já volto E a partir de agora Eu não serei mais um garoto E sim um homem O homem que conseguirá fazer a Mega Evolução Vamos Os dois Lucários dela Desculpa, Recalque Recalque Cara, agora eu não sei Se passa depois ou antes do Ash, cara Não sei, né Que lindo você, hein Obrigado por vir aqui E ser E aí é onde a gente consegue O nosso Mega Ring Screw aqui Pede Screw aqui Põe no seu braço esquerdo Agora Dê a Mega Stone Para os seus Pokémon E tente batalhar comigo O que que está de errado Oi, cara Você acha Ah, tá Lucário Lucário contra Lucário Essa batalha vai ser muito da hora Menino ou maneiro Mas eu já sei quem vai ganhar Lucário Eu espero ser digno da sua batalha Vamos Está pronto, Lucário? Então vamos ver o que você consegue fazer Eu não vou traduzir errado Não é tão foda Sucessor Corina Sucessor Corina Mandou o Lucário Lucário, vai Lucário Lucário Power Up Punt O que? Lucário está Mega Evoluindo Mega Lucário está pronto O que? O Mega Lucário está pronto É evoluir Não faz mal O meu é mais rápido Eu acho Boa Lucário O seu ataque Está muito forte Só que o dele também está um pouquinho Banolashi 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 Esse é um ataque muito poderoso You defeat sucessor Que incrível Poder E cadê o dinheiro? Essa foi uma batalha explosiva Aham Bom, 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 bom Batalha explosiva Aham Ah Ele quer ir para a nossa jornada Será? Ah O Pokémon vai ir para o PC Eu vou colocar Ah, o Vivillon Vivillon foi para Box One Nós recebemos um Lucário Quer dar um nick nem para ele Perfeito Para quem vê Pokémon XY Opa Fake Passo Beleza Delete Delete Na Boa Agora O Fake Giratina Está no nosso time Beleza A Mega Evolução Está nas nossas mãos Literalmente Boa Lucário Eu não esquecerei Eu não esquecerei De você Lucário Fake Giratina Você será Você é meu Ah Ele é o que? Raste Então galera O vídeo vai ficar Ficando por aqui Fizemos bastante coisa Por aqui agora No próximo episódio Poderemos ganhar mais um Pokémon Só que eu não vou usar Porque já temos o Godness Nosso time de água Eu vou treinar No Pokémon M E eu espero que vocês também Treinem Mas bom galera Eu quero que vocês O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Se você gostou O like favorito Compartilhe nas redes sociais Não é inscrito Se inscreva Se quer mais Sempre vamos ter vídeo De Pokémon X e Y Aqui no canal Que é uma série Que eu gosto de fazer Só que eu não trazia Porque eu não tinha Bateria para a minha câmera Beleza então Então é isso galera Um grande abraço Valeu Falou Fui até o nosso vídeo Tchau 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 galera Tchau